Fala pessoal, bem-vindo, Daniel Pontes na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixei aquele super like. Seu like é muito importante aqui no canal. Eu já estou trazendo aqui mais uma dica bem interessante. Eu fiz vários vídeos aí pra vocês, dando algumas dicas aí sobre recuperação de senha. Fiz vários vídeos aí mostrando como é que faz pra você ver a senha salva no navegador. Isso ajudou muitas pessoas a recuperarem senhas perdidas, senhas esquecidas, e terem acesso aí às suas contas novamente. E muitos inscritos perguntaram como é que faz pra deixar a senha salva no navegador. Já pra evitar esse tipo de problema, caso a pessoa venha e esquecer a sua senha, ela pode ir lá e consultar. Então é um procedimento totalmente seguro. Tem a opção lá de remover a senha salva caso você queira remover. Então não corre o risco de alguém violar sua senha, é algo totalmente seguro. E como muita gente fez a mesma pergunta, eu resolvi gravar a dica aqui pra vocês. No PC é bem simples, é bem fácil. Quando você entra lá no Facebook, ou no Instagram, ou na Netflix, lá mesmo pelo navegador, o próprio Google Chrome já dá a opção lá de memorizar a sua senha. Então aparece a notificaçãozinha lá em cima, perguntando se você quer armazenar a sua senha naquele navegador. Só que no celular é um pouco diferente, porque você salva a senha no aplicativo, só que ela não fica salva no seu navegador. Então o que que acontece? A maioria das vezes a gente acaba entrando automaticamente com a senha salva lá no aplicativo, e acaba esquecendo a senha e quando você vai entrar em outro dispositivo, você acaba não lembrando mais a sua senha. E às vezes você acaba perdendo a sua conta do Instagram, do Facebook, ou da Netflix. Então vamos aqui pra tela do nosso dispositivo. Vou explicar aqui pra vocês como é que faz pra deixar a senha salva no navegador aí pelo seu celular. Tô aqui na tela do nosso dispositivo e eu vou salvar aqui a senha do Instagram no meu navegador. E tem aqui o aplicativo, mas a gente não vai entrar pelo aplicativo. A gente vai salvar a senha no Google Chrome, então a gente vai entrar por ele, pelo Google Chrome. Vou colocar aqui Instagram. Mas aí no caso, se vocês forem salvar aí o do Netflix ou do Facebook, vocês entrem aí no Netflix ou no Facebook, né? Que como eu quero salvar do Instagram, eu vou entrar no Instagram. Então vai vir aqui pra essa tela, vou inserir aqui o nome de usuário. E agora eu vou inserir aqui minha senha. E agora eu vou aqui embaixo, vou clicar em entrar. Quando eu clico aí em entrar, aparece essa informação aqui, perguntando se eu desejo salvar as informações de login. Então eu vou salvar as informações. E aí prontinho, a senha já vai ficar salva aqui no meu navegador. E quando eu quiser consultar, é só eu ir lá nas configurações do Google Chrome e consultar a minha senha. Caso eu tenha esquecido e queira entrar aí em algum outro dispositivo, então é só eu consultar a minha senha. Então a senha aí ficou salva. Agora quando eu quiser consultar a minha senha, eu vou aqui novamente no Google Chrome. A gente vai aqui nesses três pontinhos aqui em cima. Vamos em configurações. Aqui em configurações tem a opção senhas. Vou clicar aqui em senhas. E aqui eu vou pesquisar Instagram. E tem aqui todos os Instagrams no qual eu salvei minha senha e está aqui. Vou clicar aqui nesse aqui, que foi esse que eu deixei a minha senha salva. Cliquei aqui e aqui vai aparecer a seguinte opção, certo? Que é essa lixeirinha aqui em cima. Se você acha que alguém pode violar suas senhas utilizando esse método, você clica na lixeirinha, que a senha já vai ser excluída do seu navegador. Mas eu oriento vocês a colocarem senha no celular de vocês, que é bem mais seguro. E aí vocês têm onde lembrar a senha de vocês, caso vocês esqueçam. E se eu clicar aqui nesse olhinho, aqui vai revelar a minha senha. Que no caso eu não vou clicar porque eu não quero revelar a minha senha. Então caso você venha trocar de celular, use a mesma conta aí, que a senha vai ficar salva aí na sua conta do Google, certo? Então pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado aí vocês a não mais esquecerem aí as senhas de vocês. Então depois desse vídeo você já sabe como lembrar a sua senha, caso você tenha esquecido. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esquece. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele super like. Segue lá nas redes sociais e nos vemos nos próximos vídeos.